Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego Vai no banheiro, prazer de se pensar, vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, toma, 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 toma Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, ah, 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 ah Saga, saga, saga o chão, olha a fotografia assim, ó Agora eu fiquei doce, 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 agora eu fiquei doce Agora eu fiquei doce, 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 agora eu fiquei doce, doce, doce Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu cacho de camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha cese Você me ameaça Mulherada louca Se é do palica Pobre de vida de rã Porque duzentos eu ganho Da mulherada louca Se é do palica Vem, 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 vem Porque duzentos e oito A mulherada louca Se é do palica arrebenta Olha, pessoal Arroz, arroz Arroz, aquela é dó Vai, vai Vou pressar, papai Assim, assim, ó Eu fico triste Além Sem beber, eu fico triste Bebendo, eu fico triste Eu fico triste Ah, é Se beber, eu fico triste Bebendo, vou dizer, ó Vou negar pra ela e você Estou sozinho Precisamos de você Pergunta a Deus Qual a situação Melodizar a voz